Música Bom dia Leste e Nordeste em Minas, sobe o som! Eu quero ouvir! Na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste Com você do Nordeste de Minas Gerais O Balanço Geral A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha o show de formação Notícia atualizada e entretenimento sim na pegada do BG Com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som! Vem, vem, vem! Que a alegria está no ar! A informação está no ar! Balaio cheio de informação é aqui no BG! Não me abandone! Vem comigo! Que dia gostoso é esse, hein? Eita! Quinta-feira, 25 de agosto de 2022! Pra mim, é o dia mais belo do ano, Lamonia! 25 de agosto, sabia? É verdade! O BG já está no ar! Com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna mostrando o Parque Natural Municipal em GV! Olha lá, ó! 26 graus! Hoje é dia do soldado, né? Dia do soldado! Aí, ó! Colocou o soldado pra marchar no sol quente aí! Sol com muitas nuvens durante o dia! Períodos de nublado com chuva a qualquer hora! Chover, será? Vai chover a qualquer momento? Ué! Umidade relativa do ar entre 18 e 26%! Caiu bem, né? Nesta edição você vai ver! Professora pede afastamento de escola após denúncia de agressão a aluno em Itinga No Vale do Aço homem é baleado em bar e suspeitos da ação criminosa eles fogem de bicicleta Vamos falar também de uma ação realizada em uma escola de GV no dia do soldado, 25 de agosto E as notícias não param por aí Tem esporte no BG repercutindo a Copa do Brasil O que que deu ontem, Lamont? 2x2, Corinthians e Fluminense E o Flamengo se apegou São Paulo 3x1 Que time massa, hein? É! Tem entretenimento Tem a sua participação no WhatsApp 9911-1443 Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste arroba TVLeste OF E também no meu pessoal Vem comigo a informação Está no ar!